No vídeo de hoje, a gente estava em casa e a gente pensou assim, gente, não tem nada para fazer. O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Boliches! Aqui, eu vou passar a noite no boliche. A gente vai passar a noite no boliche, gente. Simplesmente, a gente vai dormir no boliche. Explica o vídeo. Mas, amor, eu não sou o Void. Você tem que explicar? Como é que eu vou explicar? Já sei, já sei, já sei, gente. Quem vai editar esse vídeo é o Void. Então, Void, explica o vídeo. Você está falando sério, velho? Vocês não me deixem quase nem a minha folga. Eles vão passar a noite no boliche, gente. É isso. Segue o vídeo. Então é isso, gente. Como o Void disse, a gente vai passar a noite aqui no boliche. É só isso. Eu acho que o Void só falou isso. Não, a gente já entendeu. É só isso, né? Não, já está no título. Já está no título. Já está no título. Já está no título. O que é isso que vocês estão fazendo? Ô, Léo, dá um jeito nos seus meninos aqui, mano. Amor, o que você está fazendo aí dentro? A gente vai entrar aí. Ah, já entendi. Vocês vão entrar aí para ninguém ver vocês. Nossa, que ideia péssima, velho. Quem faria isso na vida? Acho que ninguém vai ver a gente, gente. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Mas vocês não pensam que a gente tem boliche? Ah, mas a gente é mesmo. Amor, a gente chegou aqui no boliche. Sim, mas a gente tem que esperar fechar. Amor, já está fechado. Está de noite, amor. É passando a noite no boliche. Você acha que a gente ia ficar aqui de dia? Não é passando 24 horas, é passando a noite. Vamos lá, gente. Eu acho que está fechado a outra ali. Então a gente vai ter que entrar por uma outra porta. Eu vou entrar por uma outra porta. Ninguém vai fazer isso. E abrir para vocês o celular dentro. Pode ser? Deixa eu, vou achar aqui. Eu vou achar aqui. Eu vou achar... Por quê? Porque eu desconto o que você fala. Ah, então tenta entrar aí com a porta fechada. Boa sorte. Eu vou procurar algum outro lugar aqui. Para eu estar entrando por dentro lá. E estar liberando a porta para as meninas. Gente, eu acabei de encontrar aqui, ó. Uma porta que é a saída. Porém, ela dá acesso lá no boliche. Então eu vou estar pegando essa porta aqui e entrando nela. Porque assim eu vou conseguir abrir o pessoal lá. Então vamos lá. Bora. Gente, acabei de sair aqui nessa sala. E olha isso. Está tudo vazio aqui, gente. Eu acho que eles deixam as luzes ligadas aqui. Para não queimar. Mas eu acho que não faz sentido, né? Senão eles desligavam a luz, né, o Leonardo? E agora, gente? Eu acho que aqui entra... Olha quem está ali. Oiê! Ah, vocês falaram que eu não ia conseguir entrar. Hã? Tá, mas... Mas... Eu estou trancada aqui dentro agora. Hã? Eu entrei lá pelas portas do fundo. Vamos ficar aqui esperando eles e... Vamos ver se eles vão conseguir achar a porta do fundo. Vai. Graças a Deus, né, gente? Vocês conseguiram. Passou a noite inteira já. Vamos embora. Acabou o vídeo. A gente já sabia. A gente já sabia. A gente estava fazendo suspense. Entendi. Vocês estavam lá brincando. Olha aí, Léo. O Léo estava com a gente. Vocês até gravaram lá, né? Olha isso. Está tudo vazio. É tudo nosso. Agora, espera aí. Eu tenho uma pergunta. Eu até me perguntei para mim mesmo. Por que eles deixam tudo aceso? É porque quando a gente entrou, tinha aqui um negócio assim, ó, tch, tch. Aí a gente acendeu. O que é esse negócio que faz tch, tch? É o... Disjuntor. Ah! Sem enrolações. Brincações. Começamos a noite aqui com brincações. O que é isso, amiguinho? Isso aí não é para a sua idade, amiguinho. O que é isso, Léo? Que grosseria, cara. A Brenda ali achou a casa que ela vai passar a noite toda. Eu vou dormir aqui. Você vai dormir aqui? Ninguém vai dormir comigo. Ninguém quer dormir com você. Gente, o que foi? Você tem que educar. A minha namorada? Eu vou educar minha namorada. Eu vou educar você. O que você quer, senhora? Vamos sair daqui, por causa que a gente está numa enrolação. Aqui as meninas pararam para tirar uma foto. Léo, eu estou trabalhando na minha foto. Oi, Léo. Eu vou tirar a foto. Vai, vai, vai. Isso, vai. Boliche! Nossa, ficou boa, não ficou? Nossa, velho. Ficou muito boa a foto, não ficou? Ficou top. Não, ficou da hora. Vamos lá, vamos lá. Gente, é o seguinte. Chegou a hora de ir lá para o boliche. Tem alguém lá? Ou está tudo vazio? A gente ligou uma música. Muito boa. Vocês colocaram a música no lugar aqui? Eu consegui o Bluetooth. Olha, amiguinha, você é esperta. E bolichos. É, a gente conectou. Também achou, bora lá. Gente, a gente acabou de entrar aqui no boliche. Não tem ninguém. Está tudo vazio. Vou mostrar para vocês. Gente, as meninas colocaram alguma música aqui, alguma coisa. E não tem ninguém. Não tem ninguém jogando, ninguém para coisar. Então, completamente aqui o lugar está... Está só, gente. Tomara que o pessoal não veja nas câmeras e tudo mais, porque senão vai dar ruim, né? Gente, a gente chegou aqui, não tem ninguém e tudo mais... Não verem. Não verem. Não verem. Deixa eu falar, amor. Vocês estão com fome? Eu estou. É o seguinte, como... Já sei. A gente pode invadir a cozinha e fazer um mistão. É isso. É isso. Eu estou pensando no início. Ele vai fazer, porque o pai dele é grande restaurante e ele vai fazer mistos. Você sabe fazer misto, mano? Eu também. Você vai fazer o... Então, gente, deixa comigo que eu vou invadir lá a cozinha e aí vocês ficam aí preparando. Você tinha que tomar um pão, gente. Eu também acho. Léo, Léo. Cheguei, cheguei, cheguei. A gente vai ter que invadir a cozinha e fazer comida para as meninas. Será que tem batata logo? Não sei, vamos fazer alguma coisa. Se a gente achar carne, batata, estreito, a gente vai. Acho que dá pra fazer. Você sabe fazer? Sei. Você me ajuda, eu sei. Com certeza, eu não vou te ajudar. Gente, a gente está entrando aqui na parte da cozinha e tudo mais. E eu gravo, eu fazendo a comida e tudo mais, eu não vou gravar para vocês, porque... É meio restrito aqui dentro, né, gente? Então, eu vou preparar a comida e já volto com vocês e lá com as meninas. Gente, quando meu namorado vai fazendo a comida, a gente, meninas, a gente vai arrumar a pista para a gente jogar. E a gente vai dar um pau nos meninos, porque as mulheres vão representar hoje no bolete. Go Power. Tomara que a gente ganhe, né, gente? Se a gente não ganhar, vocês colocam o Go Power só para puxar o saco nosso. Gente, o que é isso? Uai, a gente trouxe os negócios para ver. Quem que fez o suco? Gente, eu não vou beber isso, amiguinho. Eu não vou beber isso. É nem as comidas, a gente quer comer. A comida vai estar esquentando o óculos, deixando a chave, entendeu? Vai queimar! Amiguinha, a gente é muito burra. Gente, a gente colocou uma trabalheira, a gente colocou maravilhosa, a gente colocou o nome dos meninos certinhos, sabe? Tipo assim, o nome deles mesmo, que só fica o começo da letra, ó. M, A, L. Mas aqui embaixo fica legal. Ah, maravilhosa! Ah, verdade! Nossa, mas os meninos vão perceber. Não, não vai para olhar, viu, gente? Não, 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 gente. Oi, gente, já estamos todos com a barriga sacia. Toma cuidado com essa bola, amor. Crianças, não repitam isso com a... Em casa não, né? No boliche. É, ninguém vai tomar bala no boliche em casa. Não repitam no boliche. A gente já está satisfeita aqui e tudo mais, e agora a gente vai jogar uma partida de boliche. Não, a gente vai ganhar. Não vai humilhar vocês no boliche aí. É, fala de novo. É diferente. Fala de novo. E uma coisa que eu notei aqui, quem é M, quem é A, quem é L? L deve ser eu, né? Mas quem é o restante das pessoas ali? F, fabuloso. O outro F é fantástico. Ah, entendi. Ad, é vencioso. Entendi. Pode chegar na nossa vida, só apareceu o nome certinho. Não aparece, não. Fechou. É verdade, né? Dá para ver no final. Então a gente vai ver no final. A M está começando? É M de quem, amor? É M de... É M de... É M. Mili. Mili. Boa, tá bom. Tudo bem. Vai lá. Vai, amor. É só acertar os pinos, amor. Três, dois, um... É, nem superou o cara. Olha isso. Eita. 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 Amor, amor, não pode ultrapassar aí, amor. Cada um tem duas jogadas. Mas é que, gente, eu vou colocar uma câmera rápida para ver quem vai se sair melhor aqui na primeira jogada, fechou? Gente, eu ia colocar um timelapse aqui. Eu coloquei um timelapse? Eu também não. Eu dei um strike. Você deu um strike na primeira jogada, gente. Não, eu quero ver você conseguir strike de primeira também. Você está me desafiando. Isso daqui é um desafio. Se você ia conseguir... É, não tem mais nada para apostar, né? Novo relacionamento. Gente, quem é o próximo ali que está... Mas, Brenda, ali está começando com A e você começa com B. É Brenda. É o contrário. Ah, entendi. Então vai lá. Pode jogar. Ele não está entendendo. É a de Avelar. A de Avelar. É, ele não está entendendo. Brenda Avelar. É a de Martinho. Vamos jogar. Vamos ver aqui a Brenda como ela vai se sair. Eita. Eita. Amiguinha, o que é isso? Você vai quebrar a pista. Meu Deus! Meu Deus! Dois strikes. Dois strikes. E o amiguinho? Agora é você, amiguinho. Agora é você. Espera aí, espera aí. Você... L. Por que você começou com L? De Luísa. Ah! O dela está certo. Ah, não. Fechou, então. Vou namorar o dela. Chama Léo. Gente, eu queria falar que eu nunca joguei balixo. Então, por favor. Isso é desculpa. É desculpa. Não. Pega a bola. Vamos ver se vocês... As go power, go power mesmo. Vai lá, pega a bola. Aqui a Luísa está aprendendo como que joga ainda. Ah, ela já sabe? Vamos ver se ela já sabe. Eita. Parece que ela sabe mesmo. Ela sabe muito. Opa, peraí, peraí, peraí. Você está querendo fazer meninas contra meninos? Sendo que tem três meninos e só tem dois meninos? Ah, os meninos não se garante. Vocês sabem que mesmo assim vocês vão perder. Vocês vão perder. Vai chorar? Vai chorar. O problema é seu. Oi, gente. Por que o nome do Léo ali está escrito F? F de quê? É você. Fabuloso. É ele primeiro. Ah, fabuloso, né? É você primeiro. Não, eu vou depois dele porque os dois estão F ali. Não, ele é o outro. É, é, aceita. Não tem ninguém aqui, né? Só está a gente aqui no boliche, não é? Só nós. Então não existe regra. Não existe regra. Não tem ninguém para danar com a gente. Nenhum segurança, nem nada. Então grava aí. Vem comigo. Olha aqui, Léo. Olha essa pista aqui. Olha que pista linda. Você pode correr e acertar os pinos. Exatamente, vamos lá. Não para. Duvido muito. Não para. Vem cá, Léo. Vem cá. Aqui, ó. É só eu vir aqui e jogar. Eu acho que as meninas não pensam, né? Elas não pensam. Elas não pensam, né? Elas não pensam. Eu vou conseguir vir aqui e jogar, não é? Deixa eu dar um confé. Então vai, ó. Vamos jogar, ó. Eu acho que está com problema, sim. Eu acho que... Que está torto ali a pista. Vamos pegar outra bola. O que foi, meninas? Parabéns. Quem não sabe fazer, não faz mesmo, né? Tem doce, só que ficou uma merdinha. Vocês sabem que eu tenho outra jogada ali, né? Qual é o... Sabe qual nota? Te dou? Hã? Dó. Passou vergonha. Aqui. Eu tenho mais uma jogada ainda, gente. Gente, agora eu tenho certeza que eu vou acertar. Não tem como errar. Aquilo ali é porque a pista estava escorregadinha. Igual a minha namorada falou, gente. Ela sempre tem razão, entendeu? Mas nessas horas ela tem razão. Aqui, gente. Eu só vim aqui, ó. Pegar a bola e... Ah, não. Eu não acredito. Eu tô do lado da pista aqui. Eu ainda consegui errar, velho. Ah, ele é... Ô, essa... Nós manjou, não manjou? Ficou bonito. Nós jogou bem demais, não jogou? Nossa senhora. Olha isso, gente. Olá, meninas. Tudo bom? Demora? Olha aqui, gente. Vamos embora. Vocês não querem? Demorou? Fecha, então. A gente vai embora. Não, meu Deus. Fabuloso. Eu vou comer. Olha aí a comidinha que a gente fez pra vocês. O que é esse aqui? Hã? Linguiça. É batata e carne. Mas não, eu não como isso. Não, eu não como carne. Eu como. Problema é seu, como diz o nosso amigo Roy. É, problema é seu. Ó, gente. A pista tá toda fechada. A gente realmente tá aqui sozinho. E não pode ultrapassar aqui. Não ultrapasse. Risco de queda. Gente, o pessoal já tá ali comendo. Que eu e o Léo fez lá a comida pra eles. E agora, quando ele terminar de comer ali, eu vou desafiar todo mundo pra jogar um boliche. Que a gente tá passando a noite num boliche. É, obviamente, que a gente vai jogar um boliche. Olha lá, Léo. Olha aqui pra mim, cara. É o seguinte, você tem que ser mil vezes melhor que eu, entendeu? Mil vezes é difícil, né, Léo? Hã? Não, ajuda aí também. Mil vezes? Você foi até bem, pô. Então vai lá, Léo. Tá tudo na sua mão. Ou na cabeça da Amy. Vai. Vai. Três. Três, dois, um e... Léo. Gente, o que é isso? O que é isso? Você tá querendo roubar? Ela tentou... Ela tentou atrapalhar. Olha lá, a Power. Lá vai a Power. Você vai machucar. Vai. Três, dois, um. Foi. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Que que é isso, Léo? Por isso a gente namora. Nosso amor, o canal... É, vocês se completam, né? Sim. Ele é ruim e você é ruim também. Primeira rodada ali, gente. Quem tá com o tracinho é porque não marcou ponto. Não, é porque ganhou. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Olha lá, ó. O primeiro não tem ponto. O segundo não tem ponto. O terceiro não tem ponto. E só nós tem ponto. A gente ganhou. Não ganhou, não. As meninas ganharam. Não ganhou, não. Se eu apagar a cena aqui, ninguém ganhou ponto. Então é isso, gente. Os meninos ganharam ali. Como vocês viram, o risquinho quer dizer que não tem ponto nenhum. Então a gente ganhou. Gente, a gente já tá algumas horas aqui. O Léo tá tentando treinar ali, mas não tá dando muito certo. Ainda bem que a gente ganhou, né? E aqui, tá se passando as horas e tudo mais. E eu notei que ali, ali na frente tem um negócio de jogo. Que jogo? Ali, ó. Olha lá, gente. Aquilo ali é uma área que, tipo assim, tem vários jogos de fliperama, alguma coisa assim. Já que as meninas, tipo assim, humilharam vocês no boliche, a gente também pode humilhar ali. Então vamos lá. Vamos lá. Gente, a gente achou um lugar aqui que tem vários jogos de fliperama, jogos de coisa. Então a gente vai jogar aqui, né, gente? Já que só tem a gente aqui, vamos jogar. Chegamos aqui no fliperama. Amor, o que que é isso, amor? Meu Deus do céu. Se a gente estiver procurando namorada, eu tô disponível, tá, gente? Ninguém tá procurando uma pessoa que nem você. Chegamos aqui no fliperama e olha isso. É de dança. Olha essa pista de dança. É de dança, amiguinho. Ela veio doidinha aqui. Eu tô doidão, né, gente? É. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma batalha de dança. Quem dança melhor aqui? Que comecem as danças. Vai lá, amor. Chegou a hora da batalha de dança entre Emily e... Lulu. Lulu. Emily e Lulu. Eu confio com você. Você chegou, velho? Você terminou de treinar lá? Eu vou te confio com você. A nossa amiguinha não tá conseguindo dançar, não tá conseguindo fazer nada. Então trocaram aqui a batalha. Então vamos pra batalha, gente. Eu tô cansada aí. Começou. Vamos ver quem vai sair melhor aqui. Olha isso. Começou o jogo. O que é isso, amor? Meu Deus do céu. Misericórdia. Você vai quebrar o brinquedo. Olha isso. Vamos ver quem vai sair melhor. Vamos ver. Olha isso. Olha isso. As meninas estão... Elas... Peraí, peraí. Isso daqui era pra ser uma dança. Isso daqui também era pra ser uma dança. Acabou o jogo aqui. Vamos ver quem que ganhou. Eu vou falar inglês e você perdeu inglês. Ele fala inglês e fala português. Então eu não entendo. Eu ganhei. Quem ganhou aqui, gente? Eu não entendi. Você ganhou? Amor, você é tiktoker, youtuber, coisa... E ela que é advogada, ganhou na dança? Eu tô muito mal. Léo, agora chegou a nossa vez de jogar aqui. A gente vai jogar os... O quê? Tá tarde, tá na hora de dormir. Como assim? A minha amiguinha... Não, você não ganhou, não? Ganhei, Léo. Amiguinha, ela ganhou? Enquanto elas brigam, vamos jogar. É, vamos jogar. Não, 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 não. Não vai jogar. Vai jogar, não? Não! Vamos lá, gente. A gente já tá aqui faz muito tempo e realmente chegou a hora de dormir, né, gente? Filma aqui, traíra. Ah, por quê? Traíra. Vai jogar sem você. Traíra. Traíra. Enquanto vocês vão jogando aí, eu vou procurando o melhor lugar pra dormir aqui, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida de Deus. Valeu. Agora cada um de nós vai estar procurando o melhor lugar pra estar dormindo aqui, passando a noite. E eu, como saí lá e eles ficaram lá no jogo, eu vou escolher aqui o sofazinho só pra mim, porque tem um sofá aqui, gente, ó, que ele é totalmente confortável, de boa e vai acabar sobrando só pra mim. Então é isso, gente. Eu já tô tranquilaça aqui agora, ó. Só deitar e dormir. O que é isso, amor? O que você tá fazendo aí? Ah, não. Você não vai dormir no sofá. Vocês ficaram lá jogando e tudo mais e eu já peguei aqui o sofá. O sofá é meu. Ó, menina. Peguei o sofá. Ó, ó, ó. Tudo bem, tem outro lugar. O problema é seu. Tem outro lugar, gente. Eu já vou mostrar. Eu vou dormir no banheiro, onde tem água e vaso. Olha, gente, aqui o banheiro. Eu acho que eu vou dormir por aqui mesmo. Por quê? Na hora que os seguranças chegarem pra abrir aqui, eles não vão vir no banheiro primeiro, esse banheiro, eu acho. Aí, eles não vão me ver. Esse banheiro é adulto, esse banheiro é adulto e esse banheiro é infantil. Então é aqui que eu vou ficar. Ai, gente, eu sou muito inteligente, tá vendo? Eu tranquei aqui. Eles nunca vão me achar aqui. Agora eu vou dormir aqui no banheiro. Gente, aqui não tá com cheiro muito bom. Vou ter que achar outro lugar, meu plano. Deu todo errado, eu sou muito burra. Gente, eu decidi que eu vou dormir aqui na pista, sabe por quê? Porque tá fresquinho, tem ar-condicionado, entendeu? E lá tava fedendo o cocô. E é isso, gente. Eu vou dormir... O que que é isso, amiguinho? O que você tá fazendo aqui? Quando você acabar, eu vou mostrar o que eu vou dormir. Ó, tá, mas eu vou dormir aqui. Você não vai dormir aqui não, tá? Eu vou dormir, não. Não, não vai dormir aqui não, né? Tá bom, não. Não, não vai dormir não? Dorme aqui, amiguinho. Tá bom, obrigada. Não, não quer? Tá bom. Gente, esse daqui é no lugar de dormir. Olha, gostaram? Vou passar a noite aqui. Ó, Fih. Tem espaço pra mim aí, não? Eu acho que tem aí. As meninas ficaram aquelas de go power, go power. Chega aí, amor. Acho que cabe a gente aqui. Elas estão no lugar ruim lá, mano? Elas estão lá no lugar duro, na pista. Eu acho que a outra foi pro banheiro, mas... Go boy. Agora é go boy. Chega aí, senta aí. Boy power. Um abraço. Posso dormir aqui também? É, é bem grande o sofá. Pode dormir. Pode, ir lá no final. Eu quero também perto de vocês. Pode dormir, agarradinho. Então eu durmo no final. Você gostou mais daqui? Não, lá tá... Não, aqui é mais quentinho mesmo. É, a gente pode dormir abraçadinho, né? Não, amiguinha, não força. Não quero, não quero, não quero. Sim. É isso, gente. Eu acho que são quantas horas amanhã? Uma cinco da manhã? Deve ser uma cinco. Uma cinco, seis. E a gente já fez muita coisa, então agora a gente vai dormir. E é isso. Até amanhã. Boa noite, gente. Gente, eu tô aqui deitado com o Léo. O Léo tá dormindo ali. E eu acho que eu tô ouvindo alguns barulhos. Vindo lá da pista. E pelo que eu saiba, as meninas não dormiram na pista. Eu vou acordar o Léo e vou ver o que tá acontecendo aqui. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Eu tô ouvindo barulho lá da pista, velho. Ela não brinca, deixa eu dormir. Será que é as meninas? Não, já sai aqui, aqui. Vai dormindo aí, que eu vou lá. Pode deixar. Pode ir. Olha essa cara de sono, velho. Parece que você tá destruído. Parece que um caminhão passou em cima de você. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, gente, porque tá fazendo alguns... Eu vou ver se as meninas que você tá fazendo esse barulho. Ô, Léo. Ô, Léo. Você veio aqui ver as meninas e dormir junto com elas? Aí eu sei coragem. As meninas estão dormindo, não foi elas que você fez o barulho. Não foi elas. O que a gente faz? Será que tem alguém aqui? Eu não sei, mano. Eu acho que não tem ninguém, não, mano. Tá tudo vazio. A gente tá aqui, velho. Sozinho. Credo, eu tenho medo dessas coisas. Gente, 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 gente. Descubrirá, gente. Tem gente aqui. Vambora, vambora. Vambora, o pessoal tá vindo. Vambora, vambora. Vem fora. Vamos, gente. Corre, corre. Passa, passa. Corre, corre, corre. Entra no carro. Entra no carro. Vai, 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 vai. O carro tá aberto, tá fechado. Ah, ventra. Gente do céu, eu vim pagar o assinamento. Descobriram a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, meu Deus do céu, gente. Tchau, eu vou sumir, vou sumir.